É, galera, vocês acham o quê? Eu falei pra vocês que ia ter mais feat aqui no canal e que ia ser feat babadeiro. Eu tô aqui adulando. É, o Eric é difícil, gente. Eu cheguei pra ele, amigo, vamos jogar aí. Ele falou, vamos. Eu falei, nossa. Esse é dificílimo, dificílimo. Difícil, é difícil conseguir feat comigo. Eu sou milionário, entendeu? Mas, ó, eu conheci esses dois aqui lindos e maravilhosos que vão estar aqui hoje. O Eric e o PND, através do Will Lovatic, o nosso ADM aí. Porque ele me mandou mensagem. Xenon, olha aqui, ele mandou um print. Ele mandando pro PND no privado, o menino. Oi, reage essa aqui, ó, ela é muito legal. E mandou pro PND o meu negócio. Aí ele pegou e mandou pra mim. Amigo, mas aí, me conta mais de você. Tipo, eu sei pouca coisa, vou ser sincera. Porque eu sei mais ou menos o que a gente conversou e o que você me passou. Mas eu conheço pouco de você. Eu sei que você tinha, fazia, trabalhava em um outro canal. Aí você foi solo, né? Conta aí um pouquinho, um geralzinho pra gente de você aí. Eu já tinha o meu canal, né? Antes de entrar nesse outro canal grande. Mas ele não era voltado pra React. Era mais vlog mesmo, conversando com a galera. Às vezes eu fazia um daily vlog e tal. Então eu comecei meu canal lá em 2015. E aí, de repente, quando eu vi, surgiu o convite pro Janela da Rua. Que é o canal de React, né? Bem grande. Ele tem dois milhões de inscritos e tal. E eu acabei saindo, inclusive. Tô vendo aqui na tua live, tava vendo, teve briga ali. Que foi quando eu saí do Janela que eu fiz um vídeo falando. Pois é, meu. Eu coloquei Eric Veiga no primeiro vídeo. Eu falei, ah, gente, é esse fofo que de repente começou o negócio de briga. E eu, calma, gente. Depois eu assisto isso aqui. Eu vou começar com trenta já. Desculpa, gente. Foi clickbait. Desculpa, eu precisava. Foi clickbait. Foi clickbait. E deu certo, gente. Deu certo. 39 mil. Exatamente. Aí tá. Aí saí do Janela. E aí pensei assim, poxa, por que que eu não comecei a fazer React antes, né? Porque a galera me conheceu por causa de React, né? Então comecei a trazer aos pouquinhos o React pro meu canal. Até que ele se tornou o básico, né? Tornou a base ali do canal. E aí agora eu comecei a implantar games. Eu faço lives lá também. Normalmente eu vendo DVD, né? E aí faz uns quatro meses, assim, que eu comprei um PC. Investi e tal, pra começar a fazer live. Entendi. Então é isso. Esse é o babado. Mas eu trabalho com o YouTube faz seis anos já. Dia 10 de março, eu fiz seis anos. Seis anos, galera. E a gatinha aqui vai pegar umas dicas pra ele. Vai pegar umas dicaszinha. Olha aqui o canal dele. Olha o tanto de vídeos, gente. Aí, pessoal. Ou vocês pesquisam aqui, ó. Eric Vega é super simples. O canal dele é o primeiro que aparece. Ou se não, você já pega e já clica no nomezinho dele aí. Já segue ele já pra ver os vídeos. Ele faz React das madrinhas aqui. Olha que chique. Não vou reagir nenhum. Não vou assistir um vídeo dele aqui, não. Por quê? Porque eu sou mercenário. Ele vai ter que fazer igual vocês. Juntar Sharon Points aqui na minha live, fidelidade. E trocar por React. Porque é assim, gata. A gente tem que monetizar tudo. Fazer um react seu aí. Você faz um react reagindo ao meu react. Aí, ó. A gente fica nesse loop. Perfeito, vai ser tudo. Então tá, galera. Vamos lá. Vamos pro... A gente já se adicionou já no... Deixa eu só ficar aqui online. Amigo, mas a pergunta aqui. Não quer calar, assim, sabe? Porque todo mundo quer saber. Mentira, sou eu. Você tá namorando? Você é solteiro? Solteiríssima. Aliás, né, eu tô mais que solteiro. Eu tô abandonado. Caraca! Nossa, amigo. Que interessante. Ah, eu tô solteira também. Nossa, que coincidência. Meu Deus. Ah, pode ser. Olha que bacana. Ih, começou já, hein? Começou. Super 7. Obrigada. Obrigada, Mirelinha. Ruído. Deixa eu tirar, peraí. E o Killer. Foi fácil. Ai, gente, é isso, ó. Ganhamos. Ganhamos. Obrigada, viu? Obrigado, senhor. Trolei! Olha, eu tenho 610 Sharon Points. Eu não sabia. Meu Deus, como é que tem tudo isso, menino? Fiquei te assistindo, né? Nossa, mas a bicha assiste. Nem quem tá aqui assistindo um tempão tem ponto desse jeito. Na camufla, no sigilo. Você viu? Ele só me espionando, gente. Só me espionando. E, menino, é meu coração palpitando. Ai, não! O Billy, não! Ai, eu da Serra Elétrica, amigo. Ele já tá atrás de ti. Já. Fizemos um girador. Agora ele vai vir aqui milhões, né? Meu Deus, ele me largou. Eu loopei um girador. Não! Não, que eu dei loop de um girador. Nossa, respeito e elodio. Tálio, respeito e elodio. Já comecei, já. Ai! Não, 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 não. Ai, pô! Ai, eu tava indo numa Dead Zone. Eu tava indo embora, gata. Foi aí, te salvar, amiga. Amigo, foi praga. Eu tenho certeza que é vocês dos YouTube aí, vocês tão jogando praga em mim, só se tem vergonha. A gente jogar praga aí, ó, deixa o like, pô. Ih, já te tiraram, já. Ai, obrigado. Ai, já me... Ih, menino, sai daqui, tá vindo. Você deixou embora. Vai pra onde eu vou, meu pai. Eu sei. Vem aqui que eu te curo, vem dentro da casa. Peraí. Eu tô dentro da casa, cadê você? Ah, tá. Ah, tá. No baú, né? Rata de baú. Dá um tapa na tua cara, sério? Para, menina. Jogando com dois killer. Ele tá indo aí, direto em vocês. Olá, Marilene. Ué! Meu Deus, eu bati minha cara na... Ai, que ódio! Isso que dá, fica... Não me chama de noob, pra essa. Isso que dá, ficar jogando em TV com vocês todo dia? Aí, eu vou jogar Dead by the Light com os amigos, aí ó. Olha lá a vergonha que eu passo. Samuel Sampaio resgatou bebê água. Vou beber, gente, vou beber, vou beber. Zucanedo, mulher, desmuta a bosta. Ai, desmutou. Ai, amiga, como é que você tá? How are you? How are you? How are you? How are you? Oi, Giver. Obrigado por... Oi, Eric Veiga, tudo bem? Ai, que delícia. Gostar mais desse vestido, gata. Ai, não! Não, uma nurse! Menina. Mas a pessoa tem que jogar bem de nurse. Ai, eu não sei. Ai, eu morro pra nurse. Eu já morro só de ver, eu morro só de ver. Eu não acredito. Que que é, porra? Que que tu quer? Eu peço pra mim a busca... Vem cá, nurse. Nurse. Nurse! Ai! Vem cá, nurse. Se jogar caju é isso, é basicamente um motoco, é cada gripe. Vem, nurse. Era isso que eu tava fazendo quando eu morri. Ficou triste. Isso. Agora é uma nurse lá como ela é uma chumba. Tirar as dicas daqui. Doze segundos depois... Ai, não deu, thanks. Mas pode clicar meus achinhos, de conta. Vou terminar! Chupa, puta! Chupa, chupa! Chupa o pico do meu peito! O coto, mano, tem tudo. Vem dizer que isso aqui era uma nurse, é um pedaço de palco. Opa! Abre a p*** do bordel! Abre a p*** do bordel! Dois pontos. Que vergonhinha. Não mostra isso na live, por favor. Pois eu vou mostrar assim. Olha, bebei um ponto. Quase dois. Quase dois. Eu merecia dois pontos, viu, dono DVDs? Olha, eu fiz 20 mil pontos. O Eric aqui, gente, ele, né, coadjuvante. Veio aqui só pra ocupar espaço, meu amigo. Ai, o PND chegou. Deixa eu desmontar ele aqui. Olá, 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 olá. Olá, seja bem-vindo. Boa noite. Chegou o homem da minha vida. Eita! Ai, você… Já entendi, então. O Eric tem o hétero dele de paixão e eu também… Mas eu também tenho o meu, o Lúcifer é o meu. É um amor platônico de dois anos, ele não me assume. Eric, o PND também não te assume, é isso? Não, o PND nem pode, né. Daí seria um trizal. Eu, ele, a Jéssica e provavelmente eu morto, né. Tem que falar pra Jéssica assim, Jéssica, pensa. Você já tem um já, você pode ter dois. Ó, amiga, pensa na vantagem. É verdade. Ó, eu mostrei pra vocês o Eric, aí agora eu vou mostrar pra vocês o PND. Pra quem não conhece, nesse caso alguém não conhece. Ele tem uma música, só começa por aí, que ele já é músico. Já começa o tesão aí, já começa o tesão aí. Entendeu? Eu não vou botar a música, ele não vai dar direitos autorais. Mas esse aqui é ele. Muito obrigado por não estar pintando. Menino, mas tá muito novinho. Lógico, olha ele que lindinho. Ele já tinha 19, 24. Vai, vou mutando. Olha só, novinho assim. Eu prefiro novinho assim, vou falar, vou falar. É, gata. Tá aqui os reacts dele aqui, gente, olha. Milhões. O link do PND e o link do Eric estão aí no fixado. Então clica aí, segue aí, depois vocês assistem os reacts aí. Vai lá, floda lá. Chama a Serum pro react, chama a Serum pro react. Floda, gente, floda, floda. Pra incomodar bastante eles. Ô, PND, me conta um pouco de você. Tipo, eu só conheço você pelos reacts. Esse aqui é o presentinho, tá, gente? Olha, eu faço música desde 2016. Aí eu comecei a postar, eu postava só música, então não postava muita coisa. Ano passado, quando entrou a pandemia, e os caras me afastaram do trampo, eu sou formado. Sou formado em Contabilidade. E aí os caras me afastaram do trampo. E aí eu não tinha o que fazer em casa e tava muito mal psicologicamente. E eu gosto muito de música. Aí eu decidi começar a fazer vídeo. Aí, hoje estamos ali. É algo psicologicamente porque eu sempre quis viver de música, mas é muito difícil. O trampo não tava me fazendo bem mais, tá ligado? Aí acabou que eu falei, mano, eu vou tentar me dedicar pra isso aqui. Se der certo, vai ser tipo assim, uma forma de eu ver de música. Mas de outra maneira, tá ligado? Não fazendo música especificamente. Eu também sempre gostei muito de jogar, tá ligado? Então, tipo, intermediário ao meu trampo, minha vida, eu sempre joguei muito. Eu jogava contra-strike. Barbarismo, amiga. Segura os geradores aí. Já tô na metade de um, já. Meu Deus, boiola, ele me trolou, boiola. O que é isso? Menina, não. Não tô! Não, não tô, não tô, não tô, não tô, não! Sim, menina, tá louca, quarentena! Nunca vi alguém corretando pau assim, misericórdia. Matheus, meu amor, aqui se você manda mensagem muito longa ou com ponto, o bot entende que você tá flodando e ele te dá uma mutada aí por 60 segundos, viu? Não é pessoal, não, mas meu bot aqui, ele é nervoso. Ai, calma! Se nós terminar, já era. Ai, amiga, desculpa. Falei pra ela meter um dedo, ela meteu uma mão. É que depois que o Demorgon arrombou você, né, vida? Tem que botar a mão, né? Ih, amiga, ele tá com tesão em você, amiga. Amiga, ele tá com tesão em mim! Amiga, amiga! Amiga! Vamos descobrir agora se aí tem no ED. Acho que tem... Vixe o cumbu no caralho, nojento, calcinha dura, perra amada! Eu já... O que que ela fez? A gente tá fazendo barulho, as tóxicas. Amiga, para, amiga! Amiga, vambora, para com isso, porque você é feio, mulher. Nossa, por favor, tem no ED, por favor. Amiga! Fala beijão! Amiga! Amiga, vem na boca lá. O que é isso?